Bem, muito bom dia! Você já ouviu falar na Lagoa Azul de Magé. Tá na modinha aí nas redes sociais da galera aqui de Magé, a galera do Pedal. A galera do Pedal descobre tudo aqui e a gente vai acompanhando no Instagram que em Magé teria uma Lagoa Azul. Será que tem mesmo? Ela fica exatamente aqui. Eu tô na Citrolândia e vou levar vocês até lá pra gente conhecer, mostrar e falar um pouquinho sobre ela. Será que ela existe mesmo? Vamos lá! Já tô vendo a Lagoa aqui. Será que é azul mesmo, gente? Chegamos aqui, ó. Realmente, galera do Pedal, ó. Vocês arrasaram nessa descoberta. Olha, que lugar lindo! Realmente tem um efeito azul e não só um efeito, porque o céu tá azul, você vê pela coloração da água. Olha só! É azul real! Um lugar bonito, um lugar de paz, um lugar que você tem o prazer em ficar aqui escutando o som da natureza, um lugar que serve, sim, pra você tirar lindas fotos, pra você pensar na vida, mas nem tudo que reluz é ouro. Essa Lagoa não é uma Lagoa Natural, não foi colocada aqui pela natureza. Ela é resultado de uma exploração de uma atividade de minério que faz com que a água fique assim, ser um resultado químico que prolonga essa cor, né? Essa cor azul. E você pode observar, por exemplo, aqui, ó, chega mais pertinho aqui, que você não vê, por exemplo, a presença de seres vivos, a presença de peixes, porque essa água, ela é muito forte, a química é muito forte. Então, eu quero deixar esse alerta aqui. É bonito, mas tenham cuidado. Em hipótese alguma, tome banho. Nem um peixe consegue sobreviver aqui, isso vai fazer muito mal à sua pele. E não só isso, né? Você também pode deparar com um fundo que você não sabe o que é que tem. O tipo de areia, o tipo de consistência da areia, você pode agarrar ali. Tem partes aqui que são extremamente fundas, porque aqui foi uma exploração de terra, de minério, então foi lá embaixo. Então, é bonito, é atrativo, dá pra fazer ensaios de foto, dá pra fazer foto, dá pra botar no Instagram, mas jamais pense em tomar banho, porque a química vai ser prejudicial à sua saúde e também podem acontecer muitos afogamentos, acidentes, porque não se sabe o que tem no fundo, a consistência da areia, é resultado aí, ó, de exploração, né? De terra, de argila, de pedreira. Então, é somente pra você vir e contemplar. Mas tá confirmado, a Lagoa Azul de Magé existe. Resultado de minério, mas existe. É isso. Tive que botar isso no vídeo, gente. Vai fazer a Dora Aventureira aqui, ó. Olha o que aconteceu com o carro, ó. Olha, a pista aqui é até boa, mas o motorista é ruim, ó. Tô vendo ela aqui assim, com medo de cair nessa vala aqui, eu fui virando o carro assim e caí a uma na outra. Ó. Ai, tô tentando chamar o guiche pra poder puxar esse carro, gente. Olha isso, ó, olha como é que ficou. Ai, que vergonha. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.